Você do signo de Capricórnio, seu desafio no mês de julho de 2016 é compreender que você é um ser humano e precisa de afeto, mas ao mesmo tempo não cobre do outro aquilo que você também não gostaria de ser cobrado. Você é uma pessoa do bem, ótimo amigo, ótimo amante, mas deve tomar um pouco de cuidado para não se fazer de vítima em momentos de dificuldade. Esta é a sugestão para você fazer do seu mês de julho um mês desafiador. Ao mesmo tempo, para que você consiga alcançar esse seu objetivo, eu indico que você faça o Salmo nº 95 duas vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, a cada dia do mês de julho. Eu desejo para você do signo de Capricórnio que você alcance todos os seus objetivos nesse mês de julho. Boa sorte para você!